Eliane teria brigado com o marido e foi até a casa do irmão com a filha de apenas 8 anos para passar a noite. Ela apresentava um hematoma no braço provocado pela briga com o companheiro e morreu durante a madrugada. De acordo com a equipe de plantão do SAMU, que chegou a ser enviada à rua Sérgio Calgaroto, acredita-se que o óbito tenha acontecido de maneira natural. A informação só poderá ser confirmada após o laudo do IML, para onde o corpo foi levado. A criminalística e a polícia civil estiveram no local da morte para a busca por informações. O Conselho Tutelar também foi chamado para acompanhar o caso.